Faltam duas semanas para o final do superdoce. E por que não comemorar a sua conquista? Faça planos, recompense seu esforço, uma refeição gostosa ou até mesmo uma viagem, algo que te tire dessa rotina espartana que você adotou durante quase 3 meses. É claro, moderação é a chave, você não precisa viver de dieta o resto da sua vida, mas planeje-se para ter uma alimentação balanceada para não perder tudo o que você conquistou. Faltam duas semanas para não perder tudo o que você conquistou.